Ah, molecada, pois é, o mês foi longo, só jogo de luta, como eu tinha prometido, e já podem se preparar porque, é claro, o próximo vídeo aleatório já vai ser um jogo da linha normal, né, dos vídeos aleatórios. Esse vai ser o último vídeo do dezembro da luta, o que não significa que não vamos mais ter jogos de luta, né, claro, vocês deixaram pedidos para eu terminar com algumas equipes misturadas, né, da KOF 98, e até alguns trios secretos da 97, futuramente eu vou fazer, mas esse aqui vai ser o último dezembro da luta, então, vamos entrar nas opções aqui, como já é de costume, né, isso aqui é, deixa eu ver o que é isso, não sei o que é isso, deixa eu sair, lembra, oi cara, vou deixar eu sair daqui, aqueles que eu altere os controles, aí eu me ferro, é, batalha, tá no, nível 7 é o máximo? Sim, vamos deixar no 7, é, barra, peraí, que que é, ah, single round, ah tá, isso aqui é coisa que eu não altero, vambora, sound, não, isso aqui não, também não mexo, gráfico, aqui na verdade você só troca a resolução, né, olha como que o sprite ampliado fica pixelado pra caramba, cara, vibração, não, eu não aconselho ninguém a jogar com vibração no, no computador, porque, as, dependendo, eu uso um, eu usava, né, um hub, um hubzinho que ligava na porta USB 2.0 e virava quatro portas 1.1, eh, se você faz isso também, eu aconselho que você desliga a vibração dos jogos, porque essa porta 1.1 é uma porcaria pra transferir energia, não tem? Ou é a porta 1.1 ou é o hubzinho, que tem que dividir uma porta 2.0 em quatro portas 1.1, não tem? É, na hora que vai ter a vibração, o jogo dá uma travada, porque o cabo demora pra responder pro jogo, não tem? Então desliga a vibração e você resolve o problema. Vamos lá, vamos jogar com uma equipe totalmente aleatória, então eu não, nem sei, deixa eu ver, edit random e aqui, time editado, né? Não, vamos, todo mundo no random. Estou escolhendo os personagens com círculo, que é o botão de chute fraco pra mim, então as cores também serão diferentes. Deixa eu ver aqui, tá, apesar de eu ter certeza que meu controle tá arrumado, o chute fraco não tá no mesmo lugar, mas, ah não, tá certo, tá certo, eu que confundi os botões. Deixa eu ver aqui, se os controles não estiverem corretos, eu dou uma pausada pra arrumar. Deixa eu ver, chute fraco, soco fraco, soco forte, chute forte, muito bem. É, eu falei pra vocês várias vezes que eu não faço muito gameplay desse jogo, porque eu tenho sérios problemas pra máquina me obedecer, né? Eu tô fazendo o poderzinho básico aqui do cara, beleza, esse poderzinho básico aqui já seria demais se ele não funcionasse, né? Aí, ó, já não saiu, ó, eu não tinha feito ele de novo. Se não fossem esses problemas constantes, problemas que eu não tenho na 2002 de arcade, eu já teria gravado o gameplay desse jogo aqui há muito tempo atrás, velho. Esse cara sentado ali atrás é do Heart of Light, né? Do Heart of Light 3. E ó, ó, o chefão da Garou, o Mark of the Wolves ali atrás. Tá, nossa, velho. Aquele de provavelmente... Cara, aquele cara ali parece o Clark, mas é bem possível que seja o Marco, né? Krauser, o Freeman da Marca do Lobo. Essa mulher, essa mulher de armadura é a Charlotte o nome dela, mano? Eu acho que é Charlotte. Tizok. Tizok, ele tá na, não tem que eu fazer desde 2000. No Coffee 2003 lá, né? Aquele jogo que eu fiz o gameplay, vamos aguentar. Pra minha felicidade, aquele gameplay foi horrível de fazer, mas teve um resultado muito bom no canal, né? Eu lembro que deu mais de 100 comentários. 100 comentários não, deu uns 50 comentários na primeira hora, cara. Ah, eu tentei fazer um combo com o Super, mas não saiu. Caramba, todos esses pulos que vocês acabaram de ver aí, foi isso, ó. Foi uma tentativa de fazer um Super. Esse gameplay não vai ser dos melhores que vocês vão assistir, pessoal. É por isso que eu não faço mais gameplay desse jogo, desse jogo aqui, cara. Não tem, os caras... Eles deixaram a sensibilidade do controle muito alta, cara. Eu tenho certeza que eu não levo a alavanca até em cima. Não sei o que o personagem pula, cara. Vai continuar? Ah, safado. Achei que ele ia terminar o combo. Quando eu jogava esse jogo na versão de Playstation 2, não no console, né? No emulador. Aquela estátua da tenda ali atrás não aparecia, cara. Eu só aparecia as luzes. Mas eu joguei no... Eu tinha ele no Play 2 e... Eu me lembro que no Play 2 eu já tinha esses problemas pra fazer o combo, não tem? Aí, ó. Eu tô tentando fazer o poder pra frente, cara. Ah, esse Super não ia pegar nem o que você quisesse hoje. Beleza. Ele tentou fazer o Shoryuken dele. Acabou tomando o Super da bola. É, nós vamos trocar de jogador a cada... Cada vez que passarmos uma equipe vai trocar os personagens, né? Olha só. Deixa eu ver aqui. Light Punch. Beleza. O Geese é jogador secreto aqui, né? Eles não colocaram duas versões do Geese. Sabe por que a tela fica parada tanto tempo assim, ó? Essa versão de PC que eu tô jogando, ela foi tirada do 360. Na versão de Play 2, você via a tela vindo lá de cima. É por isso que os personagens ficam parados 5 segundos, Porque você estaria vendo a parte mais alta do cenário. A câmera tá descendo em câmera lenta, né? E quando chegassem os personagens... Ia... É, eles iam fazer a provocação e começar o jogo. Mas eu não sei por que na versão de 360 simplesmente não tem. Caramba, eu não consigo nem pular direito nesse jogo, cara. Que raiva. Aquele do Robo Arms. Olha o gordão do Fatal Fury lá. É o Big Beard esse aí, não é? Ou é outro? Não lembro agora. Esse é o Raiden ou o Big Beard. E bem ali na lata de lixo, cara. Eu vou até levar vocês pro canto de novo. Isso aparece no zeramento desse jogo. Não sei se nós vamos ter a chance de ver essa cena, né? A máquina não vai me deixar. Ah, beleza. Me jogou pra cá. Dentro da lata de lixo tem um Pokémon ali, ó. E dá pra ver que o bicho é vivo. Porque no zeramento a câmera aparece em cima dele, tipo, pra mostrar, não tem? Que tem alguma coisa viva dentro da lata de lixo ali. Lá na Coruru lá com a Mamá Rá Rá. Aquele gurizinho com... Aquele Goku que tá ali no... Mexendo na perna do cara. Eu acho que eu já vi de outro jogo, hein? Tá, pelo menos deu pra fazer um combo com o Super aqui. Aquele cara do chapelão ali do... Real Bolt, que é um... Que é um dos mais FDP pra vencer. Tá cheio de personagem, né? Você dizia um cara que tá pulando no trilho do... Do trenzinho ali do... E pulando pra fora dele de vez em quando. Olha lá. Ah, agora tem uma garota lá em cima. Eu já vi aquela garota, mas eu não sei de que jogo que ela é. Essa cofre aqui é um banho de... É um banho de referências, né? Ih, me arradiou que dava pra fazer isso aqui sem parar. É, se eu tivesse com três barras, eu fazia o combo estourado dele. Espera um pouquinho, eu vou ter que ver a lista aqui. Ah, dá pra fazer? Ah, não, não encheu a barra. E quando você tá com a barra estourada, o personagem não... Ele para de encher a barra batendo. Eu ia ver como que é o hiper dele. Cara, olha a dificuldade que eu tenho pra fazer combo básico, cara. Caramba, mano. Se eu já não tivesse gravado uns 200 vídeos de cofre, vocês iam achar que eu tô chorando aqui de noob, né? Mas vocês sabem que eu consigo fazer esses combos de boa. Caramba. É, nesse jogo aqui não tem só apelo sexual pros homens, não. Tem pras mulheres também. Os caras tudo com a camisa aberta aí, o Iori. Quando eu escuto música desse jogo no YouTube, tem sempre o... Tem sempre as fotos das equipes, né, no fundo. Quando eu vou escutar a música do time do Kyoko Gen, que é o mais apelão, por acaso. Nossa, tá cheio de elogios ao Ryo, cara. Eu espero que sejam garotas, mas se forem homens elogiando eles daquele jeito lá... Qual é o problema, né? Aquele cara do bastão ali, ele é Stryker na 2000, né? Eu acho que eu já vi o jogo de luta dele, mas eu não cheguei a ver o nome do jogo. Ele parece o Kim. Agora, essa lutadora de taekwondo aí, loirinha, eu não sei quem é não, hein? Talvez ela seja a discípula do Kim, só que usando kimono e com cabelo diferente, né? É que tem aquela discípula do Kim que é... Que é fã do Terry, né? Só que já que aqui a gente tá claramente na frente de um ginásio... Provavelmente esse aqui é o lugar onde tem torneios oficiais de taekwondo lá na Coreia. Eu acho que esse lugar aqui existe na vida real, eu já devo ter visto uma imagem dele. Tanto que quando eu vi esse cenário aqui eu reconheci. Eu acho que é por causa de filmes, né? Talvez tenham filmes que mostram esse lugar. E por falar em taekwondo... Na época que eu tinha TV a cabo... TV a cabo não, na época que eu tinha Sky, né? Tiraram a Sky daqui de casa em 2009, vai fazer 10 anos já que eu tô sem TV por assinatura, mas... É, aqui tem a net, né? Mas eu não assisto mais TV a cabo porque... Ficar esperando o horário pras coisas já não faz mais meu estilo, não. Tá, ele tomou o super, mas eu queria fazer o hiper, né? Eu achei que o Kyo ia parar nas costas. E na época que eu tinha Sky, eu gravava um documentário chamado Arma Humana. Cara, fantástico, cara. O Jason e o Bill lá, eles apanhavam pra caramba nos treinamentos. Quem não viu esse seriado, cara? Tem alguns... Seriado não, documentário, né? É o Jason, né? Ele era um lutador. Antes de fazer o documentário, né? Ele era um lutador... Não sei se era profissional ou se ele lutava só por lutar mesmo. E um ex-jogador de futebol americano chamado Bill, né? Que era um cara gigante. Gigantesco. E os dois, eles iam pro... Cara, eu tava tentando fazer o Shoryuken do Billy aqui, mas eu acho que ainda não tem, né? Beleza. E eles iam... Eles falavam sobre cada arte marcial. Só que assim, não era aquele documentário seco. Que você vê por aí, onde o cara só fala e mostra umas imagens. Não, eles iam até o país de origem da arte marcial. Conversavam com pelo menos uns três ou quatro mestres daquela arte marcial. Pra mostrar as diferenças entre cada um deles. E depois eles desafiavam algum aluno de um desses mestres, não tem? Às vezes eles ganhavam, às vezes não. Cara, não é possível. Deixa eu olhar a... Ih, ele tá provocando com o Select. Eu achei que o Select era pra... Pra ver a lista. Ah, a lista tá aqui. Eu acho que é no Maximum Impact que o Select abre a lista direto, não tem? Caramba, mas que... Tá, diagonal pra frente e pra trás com mão. Duas diagonal pra frente com mão e duas com pé. Tá, duas diagonal com as duas mãos pra fazer o especial. É, é aquele que você vai batendo com a madeira, né? E diagonal pra trás e pra frente com os dois pés, que é o Whipper dele. Ah, beleza, pelo menos. Então, mas por que eu comecei a falar sobre o Arma Humana aqui? Porque aqui no Brasil, o último episódio do Arma Humana que era sobre Taekwondo não passou, velho. E um dos meus amigos que fez Taekwondo, né? Eu acho que até ele é, claro, ele é muito fã do Kim por isso. Se brincar, ele é só começar a fazer Taekwondo por causa do Kim, né? Talvez vocês conheçam ele futuramente porque eu tenho um certo jogo que eu quero gravar com ele. Tem um, na verdade, tem uns dois ou três jogos que eu quero gravar alguns versus aqui com ele pra postar no canal, não tem? Aí quando chegar esse dia vocês vão saber que ele é o fã do Kim que fez Taekwondo por causa do Kim. Cara, eu não sei se esse Taekwondo aqui é o Taekwondo com Start ou o normal. Eu não vou jogar com o Rugal porque vocês estão de sacanagem comigo, né? Jogar com o cara mais apelando o jogo. Então, na época, ele queria até que eu transformasse o... O documentário em DVD pra ele comprar, não tem? Ele ia cobrar uns 5 reais só o preço do disco mesmo. Aí só que não deu porque não tem nenhum. Tá, esse aqui é o Taekwondo com Start, é o Taekwondo que tem poder. Eita, eu peço, ele tem. Será que ele vai fazer aquele combinho básico da 98, cara? Vamos esperar. Beleza, eu sei jogar melhor com esse Taekwondo que aquele que não só dá poder, né? Cara, na boa, aquela garota que tá bem ali atrás. Ó, tá vendo esse cara em cima da mesa aí, ó? Na mesa? Ó, do lado direito da mesa tem uma garota lá atrás igualzinho a Sailor Mercúrio, cara. Não vou falar nada, tá? Shizuru tá ali. A versão feminina do Iori tá ali do lado, né? Tem gente que não sabe o que é a versão feminina do Iori. Porque o Dimitri no SVC Chaos transforma o Iori numa garota, velho. Depois a SNK começou a usar essa garota assim como easter egg, né? Se é que não tem a participação dele em algum jogo, né? A gente não sabe. Então é isso aí, cara. Se vocês não assistiram o documentário Arma Humana, eu aconselho que assistam. Cara, pera aí. Eu tenho que ver o Weeper dele, cara. O Weeper dele é um Shinko Hadouken. Deixa eu ver aqui. É um Raul Shokouki com as duas mãos. Ó! Mesmo que não pegasse, eu queria fazer. Só pra vocês verem, cara. Beleza. Temos a chance de fazer esse especial de novo, né? Cara, os especiais dos personagens do Kyoko Jin são os mais legais aqui, cara. São bem exagerados, com o bicho aparecendo no fundo. O Kyoko Jin também, cara. Não sei se o especial é o Weeper do Kyoko Jin que sai uma Fênix, cara. Deram uma exagerada no bicho que representa o personagem, né? Opa! Deixa eu ver se... Será que ele aceita? Podia ter matado na defesa que seria lindo, né? É, não emenda, né? Pelo menos agora vocês sabem que fazer o combo com o Weeper do Takuma não emenda, infelizmente. Cara, veio o Yuri. Aí, ó. Nossa, seu nego. Se bem que ele fazia isso desde... Eu acho que desde a 94 ele fazia isso, né? Ou desde o Archive Fight. Tá. Subchefe. Apareceu ali a listinha de quem pode cair. Veio ela. Ah, desculpa, Yuri, mas aqui é a Shang-Fei, né? Veio até o Kryz louco ali pra garantir. As poses do Kryz... Cara, o Kryz é o que mais mudou de pose até hoje, né? 98, que é a mesma da 7, claro. Aí na 2002 mudou a pose. E aqui muda de novo. Eu acho que a pose da 2002 é a mais legal. Que pena que veio a Shang-Fei com... Pra enfrentar um oponente só. O Weeper dela é um dos mais complicados de fazer, porque você tem que controlar o Weeper dela, não entende? Se bem que ela tem um Super também que tem que controlar, que eu nem lembro quais são os comandos, cara. Aí. Nossa, eu nem lembro quais são os comandos. Mas o bom desse Super é que se você souber... os comandos direitinho, você joga o cara na parede e apara ele com aquele Super dela, que ela vem voando e bate as costas no cara. Pelo menos teve Shang-Fei nesse vídeo, né? Finalmente ela apareceu. Com exceção de quando eu joguei com ela na 99, né? Deixa eu ver. É, a Rinako tem aquele mesmo combo aqui? Vamos tentar. Caramba, essa Rinako de cabelo branco... É uma bela velhinha, hein? Olha o personagem secreto do Hellbolt especial ali. Mas no Playstation 1 tem o Domina Ted Mind, né? Que lá ele é personagem jogável desde o começo. Tá a garota ali com o velho dando em cima dela, depois vai ter dois e outro velho brigando com ele. Não sei se tá defendendo a guri ou se tá brigando, né? Agora eu só quero que vocês prestem atenção num detalhe, né? Fora o Ducky King e o Heavy-D ali atrás, olha essa menina loira que tá brincando no castelinho de areia. Na boa. Eu sempre achei atormentador esse ser aí, porque o Sprite não ficou nem um pouco bonito, cara. Cara, eu acho que ela tem aquele combo aqui em si, hein? Aquele combo que vocês me ensinaram fazendo a 2000. Cara, o Endy soltando fogo azul, a SNK já tava... A Playmore já tava... Extrapolando, né, velho? Caramba, a máquina não vai me deixar fazer o combo completo dela aqui. Tô tentando... Oh, caramba. A máquina não vai me deixar fazer aquele combo não, pelo menos não pulando, né? Ih, agora eu fui perceber. A Rinako finalmente ganhou uma rasteira nesse jogo. Ela não tinha essa rasteira na 2000, não, cara. Cara, eu perdi por tempo, velho. Sacanagem. Essa música toda feliz que tá tocando aí no fundo. É, o Endy nem cumprimenta o Joy, cara. Que sacanagem. Vai tomar Tiger Kick... Tiger Kick de fogo. Porque agora o... O Joy passou uma temporada de férias com o K-Masters. É, o Joy tem muitos amigos ricos, né? E aí ele aprendeu... Ele ensinou pra ele como fazer um anti-aéreo de fogo, né? Porque o K-M é o mestre disso, né? Olha lá os dois velhos se arrebentando lá. Dá até um pulo pra trás. Deve ser o vô da... E o pior é que a menina ainda tá preocupada e que eles não briguem. Cara, na vida real a garota já tinha saído daí. Dois velhos brigando por causa dela. Tá, esse cara... Esse urbo de sunga aí, ele tá na 2000, né? É um striker lá. Ele entra com uma voadeira que é bem útil, cara. Porque ele entra... Ele entra bem na onde o seu personagem tá. Então, você tá tomando um combo, ele tira você do combo. Que era uma das coisas que o... Os personagens... Os strikers da Call of 2000 eram bem úteis, né? Como você podia chamar eles no meio do seu golpe... Na hora que você percebia que sua guarda tava aberta... Você podia chamar o striker pra impedir o cara de te bater. Então, os strikers eram muito bem usados pra defesa na... Na 2000. Não sei, cara. Não tem especial de bater aqui, né? Tem só o normal. Cara, ele... Ele já tava brilhando no especial. Pra mim, a sorte não saiu. Senão, o poder do Terra eu tinha me cortado. Era poder, caramba. É isso que me mata nesse jogo, viu? Eu só quero soltar um poder básico, não tem? Eu tô achando que o problema desse jogo aqui é o mesmo do... Do controle de PS4. Só que, no caso... O desalinhamento não é do controle, é do... É do jogo. Ih, não me derrubou? Tá bom. Tchau, Terry. Esse jogo não é difícil, cara. Eu botei no nível 8... E mesmo o controle do jogo sendo o meu pior inimigo... Dá pra vencer as equipes. Pera aí, essa aí não era a última equipe, não, né? Eu vou ter que tentar vencer as equipes... Ah, era assim. Ih, eu venci ele com poder normal, cara. Vai vir quem? Vai vir o Chris Alled com o chefe? Vai, né? Ele é o mais fraquinho aí da hierarquia. Apesar de eu achar ele muito mais legal do que os dois zeros, velho. E até mais legal do que o Ignis também. Eu gosto de chefão que vem pra porrada, pra quebrar o Senna num murro, velho. E não no... Nos superpoderes... Fantásticos e show de luzes, não tem? Pelo menos o cenário do Chris Alled deve ser o cenário mais legal do jogo, né? Eu não sabia, cara. Eu ia matar o Terry com um especial, olha aí, se eu soubesse. Ah, olha quem veio. Share-me. Porque ela não tinha como ficar mais gostosa, né? Não tinha. Deixa eu ver aqui. Beleza, o Terry pode dar uma garantida na vitória. Ela não tinha como ficar mais gostosa. Aí a Playmore falou, o quê? Não tem, é? Vamos ver se não tem como ficar. Ah, o cenário ali ficou escuro só pra você achar que não ia renderizar na versão de PC, né? Só pra te dar um sustinho. Cara, eu fiz esse giro dele aqui. Incrível como os comandos... Às vezes os comandos nesse jogo saem com uma facilidade que você nem acredita, você até sem querer. Mas na maioria do tempo não vai sair. Você vai... Você vai fazer um diagonal pra trás e o seu personagem vai pular, velho. Acho que se eu conseguir vencer ele de primeiro, eu enfrento o chefe secreto, né? Ah, eu fiz o super, mas... Não saiu? Não saiu! Tá bom. Eu tava tentando fazer o super o tempo todo, cara. Não saiu. Beleza. Talvez o comando tenha mudado, não sei. Viu por que eu nem invisto nesse jogo, cara? Eu teria que reaprender a jogar. Não, você tá doido. A maneira que eu jogo funciona em todos os outros jogos, menos nesse. Ai, pegou. Cara, ele fez o furacão parado. Eu achei que não... Eu achei que não ia ter efeito. Cara, se a Sherm... Tá, não deu tempo de catar. Cata. Nossa senhora. Tá, eu fiz uma catada normal, tá bom. Lembrando que a Sherm daqui tem o... Ela tem o anti-aéreo peital, né? Deixa eu ver se consigo fazer aqui, se ele me mata... Aí, ó. É um anti-aéreo. Anti-aéreo não. Aquilo ali, na verdade, é um golpe pra segurar o oponente. Não, não vai pegar. Sacana. Ela segura o cara pelo peito, aí ela puxa e faz um suplex no cara, né? Ainda bem que você travou, eu não quis fazer nada aquele jogo. Você teve pena de mim ali. Se eu perder, eu continuo até a zerar, mas... É, se você perder uma vez, você não enfrenta o chefe secreto. É, cara. Ele, na verdade, ele não tá roubando muito mais do que ele roubava na 9. O problema é que eu não tenho mais condição de fazer os combos... Cara, ele atravessa poder, né? Ele fez isso duas vezes já. Vai me matar, claro. Eu não tenho condição de fazer os combos nele, cara. Aí. Claro que eu vou perder. Deixa eu ver como que a tela de... De continue aqui. É, eu continuo, obviamente, infinito, né? Qual que é o botão aqui pra eu cancelar as vantagens? Porque não faz nem diferença eu... Chute forte? Ah, beleza. Tava com medo de eu ter trocado os botões e não dar certo. Ai. Ai. Ainda bem que o credito é infinito. Deixa eu ver aqui. Mas qual que é o que é aquele ali, cara? Eu não sei qual que é o que veio. Eu acho que apareceu o nome na foto ali, mas eu não vi. Cara, a End vai ser só pular com o reverso, velho. Kusanagi. É, o que eu com... É o que eu do mal lá, né? Que é canônico na 2003, mas apareceu na 2002 primeiro. Cata. Não catou, mas pelo menos acertou um golpe. Oh, eu pulei. Caramba. Esse jogo vence você pelo cansaço, cara. Nada que você faz pega. Até que eu tô arrancando bastante vida com ela. É que eu tô apelando numa coisa só, né? Tá, o Krizade não é muito difícil ficar dando o Shoryugen dele, mas... Caramba. É o pé dele que atinge você ali, cara. Você tenta pular antecipado. Não vai dar pra vencer assim, mas tudo bem. Oi. O cara deu um pulo raso pra escapar do soco, velho. É, eu queria enfrentar ou o Gizzy ou o Rugal. Normalmente a máquina, na maioria das vezes, manda o Rugal, né? Eu tomei o meu poder e eu fui o huracão dele. Ou um só. Deixa eu fazer um Storm Bridger dele. Não sei se ele vai deixar, né? Cara, eu tô tentando fazer o Super. Mano do céu. Vem e faz. É que, pelo menos quando eu era mais novo, esse golpe se chamava Lombriga, né? LOMBRIGA! Nossa, a máquina não vai aceitar de jeito nenhum. Cara... Você viu que eu errei o comando? E ele bateu um soco fraco antes de fazer o Super. Quer dizer, a máquina já tava considerando o comando errado de novo. Nossa, velho. Vamos ver se pelo menos com o Kusanagi eu faço alguma coisa, né? Deixa eu umas barrinhas pra ele. Pra gente terminar logo o gameplay final do dezembro da luta. Eu falei pra vocês, tinha falado várias vezes que eu não jogo 2002 do Limited Mode porque os comandos são terríveis. Eu tava até pensando em fazer o 2002 de arcade, não tem? Ele não arrancou nada. Porra, eu achei que ele levanta em cima do poder. Vou perder de novo, cara. Tô até vendo. Já não chega o vídeo de ontem do Mega Man 03? Cara, eu tava atrás dele e tomei o Shoryoubi. É, eu voltei no nível 8. Os comandos não funcionam direito, que praticamente aumentam o nível do jogo pra nível 16, né? Cara, eu tô tentando... Eu juro que eu tava tentando soltar poder. Era só o poder que eu queria fazer, máquina. Ah... Mais um crédito perdido. Cara, se não vier três jogadores bons, eu tô ferrado, mano. Cara, se eu perder mais uma, eu vou cortar isso aqui. Senão o vídeo vai ficar grande demais. Vai ficar chato pra vocês. Cara, como eu odeio esse jogo, cara. É por causa desses comandos que não funcionam direito. Deixa eu escolher todo mundo com chute forte agora. Nossa senhora. Ai, vamos lá. Aí vai vir o Takuma que não solta poder. Você quer valer quanto? É só ver se o nome dele tá vermelho. Ah, tá vermelho? Beleza. É o Takuma que presta. Pelo menos a máquina fica meio na defensiva com essa personagem aí. Caramba, ela ficou transparente pra rasteira dele. Pô, jogo, você sacaninha com você mesmo de vez em quando, hein? Nossa, o cara emendou a rasteira com poder. É, alguns comportamentos dele mudaram com relação ao jogo original, né? Cara, eu nunca nem perdi o meu tempo em vestir e aprender a jogar com essa mulher, cara. Principalmente depois da surra que ela me deu na 2000, né? Traumatizante, né? Não, ai, cara. Tá, por favor, a catada dele tem que tá nesse jogo, cara. Que é a única coisa que eu prestava nele. Olha, o especial dele é a para, só que pelo menos não arranca tanta vida igual na 9, né? Cara, eu não sei que foi essa travada que deu aí, não. Tá, eu fiz o super, ele provavelmente teria aceitado, aí o Igor aceitou agora. Só que o comando simplesmente não resultou em nada. Tá, no caso, se ele... Pra qualquer lado que ele faz o Shuriken dele, ele vai pegar, cara. Pelo menos a catada do Ramon é bem rápida. Não! Não deu tempo de defender? Ele travou, mas não fez nada. Ah, Itakuoma. Faz um milagre aí pra gente pra terminar logo esse gameplay, vai. Não! Cara, o problema é que a própria perna do Crystallage impede... Cara, eu ainda não consegui portar o especial do cara com uma voadeira, né? Beleza. Caramba, a rasteira deu e tá lenta. Ah, caramba, Itakuoma. Você corta tudo com esse super seu aí. Como que você não consegue cortar agora o Crystallage? Dá pra quebrar a defesa? Não. E o pior é que não dá pra quebrar a defesa mesmo, né? Acho que na 2000... Na 2000 ainda dava. Mas eles corrigiram esse erro depois. Que nem na 2001 não dá pra você fazer o... O gancho do Goro Diamond rolar e fazer aquela batida no chão pra pegar o cara deitado, não tem? Ah, nesse jogo aqui não existem falas diferentes, né? Os personagens falam sempre a mesma coisa. É, esses personagens passando aí tudo com a imagem desfocada é do jogo mesmo, tá? Eu lembro que na versão de Playstation 2 essa imagem era desfocada também. Eu acho que eles estão com metade dos quadros de animação. Se você ficar olhando demais pra eles passando aí na tela, você vai ficar até tonto, velho. Mas é massa que passa todo mundo, né? Acho que não vai aparecer mais nada, né? Vai aparecer só os créditos normais, eu vou deixar rolar aí. Então, é isso aí, povão. Ah, é o bicho aí que eu tinha falado. Valeu que acompanhou até aqui. Último vídeo do dezembro da luta. Claro que ainda vão ter muitos gameplays de jogos de luta. E não vão ser esse jogo aqui. Por motivos muito óbvios, né? Esse jogo simplesmente não funciona. É por isso que esse Tech N.O. Fighters aqui não é muito comentado hoje. O pessoal ainda joga 98, não tem? Porque pelo menos lá os comandos funcionam direitinho, velho. Esse aqui você passa mais raiva do que diversão jogando, cara, na boa. Então, é, eu resolvi lançar esse dezembro da luta, né? Consegui cumprir o objetivo. Todos os vídeos aleatórios de dezembro foram de luta. E apesar de ter dia 31, eu tava prestando atenção pra ver se não ia cair algum vídeo principal no dia 30, né? Mas não. Dia 30 acabou caindo esse aqui. Então, amanhã vai ser o Berseria. E dia 1 vai ser o próximo gameplay aleatório da lista, né? É, a lista, cara, que eu já tava em andamento com ela quando essa série que começou. Então, alguns gameplays lá já estão feitos. E vai parecer que eu não quis fazer eles, mas é porque eles já foram feitos alguns dias antes, não tem? O Donkey Kong eu lembro de ter feito um pouco antes de começar o dezembro da luta. Então, os gameplays aleatórios vão começar a ser feitos lá na ordem dos que estão faltando. E só quando eles terminarem que eu vou colocar a nova lista de gameplays aleatórios. Cara, já deve ter uns 10 gameplays aleatórios no gancho que vocês vão assistir durante o ano que vem, né? É que a lista atual de gameplays aleatórios ainda vai demorar um pouquinho pra acabar. Vocês ainda tem muita coisa pra assistir aqui no canal. Então, valeu que acompanhou até aqui. Dezembro da luta acabou. Agora vamos voltar com a programação normal, os principais e os vídeos aleatórios. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz Natal atrasado, né? Eu não fiz nenhum vídeo especial, nem vou fazer muito não, dificilmente. Algum vídeo especial com data comemorativa. Amanhã vai ser o Berseria, né? Amanhã que vai ser realmente o último dia do ano, né? Então, já deixo outro Feliz Ano Novo pra vocês lá. Muito obrigado que acompanham a série. Muito obrigado a vocês que curtem os jogos de luta. E principalmente, né? Pra quem realmente curte toda a programação do canal. Muito obrigado mesmo. Falou e... Fim! 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 Abertura